Gente, começando o primeiro dia de vlogmas aqui no canal. Estamos começando um pouquinho tarde hoje, já são duas e meia. Mas é isso, eu troquei os meus horários, tô toda invertida, então... Eu não fiz nada de manhã, eu só dormi. Então eu comecei o vlog agora. A gente tá indo pra uma reunião barra entrevista. E acho que vai ser legal. Eu não vou prometer pra vocês gravar todo dia, não todo dia, vou tentar gravar todos os dias, porque é essa a intenção do vlogmas, mas eu não vou gravar, tipo, tudo, sabe? Vou gravar só as partes mais interessantes, porque eu acho que ano passado ficou meio tedioso, sabe? Então eu vou tentar gravar as partes mais legais pra vocês. Então é isso, a gente tá indo lá, quando tiver novidades eu conto pra vocês. E é isso, 1º de dezembro, contagem regressiva por tão querida Natal. Gente, já estou aqui com a galera do Social Bauru, deixa eu mostrar. Ó, dá tchau! E aí a gente acabou de fazer uma entrevista super legal, agora a gente vai tirar algumas fotos. E é isso. Gente, acabei de sair da minha depilação. Eu amo minha depiladora, ela é rápida, não sinto dor, é maravilhoso. E é isso. Não sei o que a gente tá fazendo aqui agora, mas... Pra ver, pra hospedar o site. Pra hospedar o meu site. Gente, paramos no posto agora pra comer e pegar energias, porque a gente tem muito trabalho na hora que a gente chegar em casa. Vou tomar um redbull. E isso aqui que a gente vai descobrir o que é agora. Gente, eu já cheguei em casa já. E agora a gente vai fotografar alguns looks. Aqui embaixo no prédio mesmo. Eu estou com esse. E vai ser vários looks que eu vou montar pro site da Tanja. Então a gente vai fotografar lá embaixo. Aproveitar que tá sol ainda. Mamãe tá passando vestido. Será que dá pra te ver? Já tô com o meu telefone. Não sei nem que número é esse. Chegamos aqui embaixo no prédio. Segura aqui. E agora... Vamos fotografar. Acho que pode ser aqui mesmo, mamãe. Tá. Agora vamos fotografar o segundo look. Que é esse vestido. Tudo vocês vão conferir lá no post. Então eu não vou ficar mostrando muito. Né, mãe? É. Gente, acabamos as fotos agora. Mamãe da Gui. Ó, ó. Fotógrafa, segura, troca. Passa. Tiramos passa. E chegamos. Cadu. Vem cá com o bebê. Traz o bebê aqui pra mim. Ó, que lindo. Que lindo, mãe. Vem aqui, Júli. Jú, vem cá. Dá aqui o ossinho pra mãe. Jú. Você não tem vergonha nessa cara? Vem aqui. Dá pra louco. A louca vai brincar com você. Chata. É. Gente, agora eu tô jantando um sanduíche maravilhoso que minha mãe fez. que tem salame, queijo, que mais, mãe? Salame, queijo, tomate, picles? É. É. E reteijão, é, light. E reteijão. Picota, light. Picota. Façam. Se você gosta de picles, você vai adorar esse lanche. Muito bom. E é isso. Estou comendo aqui. Pão de forma. Pão de forma. Light. Light. Sim. Gente, agora já são 11h30 da noite. E eu já tô indo dormir. Eu só vou tomar banho agora. e vou pra cama dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. É, então é isso, gente. A Julieta. Júlia. 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 Olha lá, ó. Essa princesa, ela tá fazendo xixi pela casa inteira. A gente nunca teve problema com ela com isso, porque ela tinha um quintal. No apartamento antigo, a gente conseguiu fazer ela fazer xixi no jornal, e aqui a gente não tá conseguindo. A gente tá saindo com ela lá fora, a gente tá duas vezes por dia saindo com ela pra ela fazer xixi as necessidades dela lá fora. Mas ela tá fazendo xixi pela casa toda, menos no jornal que a gente colocou ali. Né, Julieta? Aí eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma recomendação pra gente sobre o que a gente pode fazer sobre isso. Porque agora ela tá presa ali fora, de castigo. Ela tá de castigo. Mas mesmo assim a gente não consegue fazer ela fazer xixi no jornal. Já tentei colocar xixi no jornal e deixar ele fora pra ela ver o que ela tem que fazer ali, mas não tá funcionando. Se vocês tiverem alguma dica sobre isso, deixem aqui nos comentários aqui embaixo, pra ajudar... ajudarmos. Então é isso, gente. Amanhã continua a nossa saga até o Natal. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vlogmas aqui do canal em 2015. E é isso. Se gostaram, não se esquece de positivar o vídeo e também de se inscrever aqui no canal, porque aí vocês vão saber todas as atualizações que eu vou fazer aqui nesse canal todos os dias. Vocês vão saber a hora certa que eu vou postar. Então é isso. Boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.